Vou lançar no desafio, hoje é dia de maldade Pra tocar no paredão, sobe o som dessa corragem Fazer tudo tudo, meu nome Sinta, 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 sua maluca Olha no pute vem no peito, grave vem com a bunda Sinta, 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 olha só maluca Pute vem com o peito, olha no grave vem com a bunda Sinta, 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 sua maluca Pute vem com o peito, olha com grave vem com a bunda Sinta, 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 sua maluca Pode descer, pode subir E essa nova é lançamento, o GG mandou pra ti Pode descer, pode subir E essa nova é lançamento, o Tigrão mandou pra ti O DC vai no talentinho, o fleco seu não derraba então No movimento seu vai devagar, jogando a pula no paredão O grave que faz o tom, o beat tá tá com o tom Elas gostam e a prova jogando Vai! O grave que faz o tom, o beat tá tá com o tom Elas gostam e a prova jogando Vai! E a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô passando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Tô passando por cima da saudade E aqui ó Acho que é melhor você desligar Desliga, desliga Vai que amanhã o Tigrão aparece por lá Aí que mora o perigo Aí que eu sei rir Aí que eu sei das coisas que eu faço e vou rindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu calido Aí que eu sei das consequências que eu faço e vou rindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido E a mãozinha pra frente, o bom para o céu Renar se gostou, depois é creu, creu 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 CRE